Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao mais recente episódio da ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco! Visitamos a exposição de João Duarte com o título 1825 dias no convento. A mostra fotográfica reúne memórias de vários espetáculos de música, dança, teatro e performance que passaram no Convento de São Francisco desde o dia de abertura. Uma exposição que celebra emoções eternizadas pelo olhar do fotógrafo. Música Esta exposição, estes cinco anos, eu gosto mais de chamar os 1825 dias no convento. São cerca de 200 espetáculos que eu fiz aqui, entre a dança, teatro, música. E começar a espremer essas fotografias até chegarmos a 45 na exposição e a cerca de 98 no catálogo foi uma obra um bocado complicada. Mas ao mesmo tempo acabou por ir, aos poucos, sendo divertida porque é aquele recordar de cada momento que eu passei aqui dentro, porque o caminho foi, eu fui subindo e fui conseguindo entrar em espaços que antes não entravam. Música O convite para a exposição surge em final de 2020, em esta época de pandemia, onde a cultura vai e vem, vai e vem. A exposição tem uma primeira zona, onde só há fotografias é preto e branco. Eu tentei de um dos lados que fossem só mulheres e depois na outra ponta temos o Rui Horta, no espetáculo Vespa, que foi gravado aqui em cima, foi feito aqui em cima de palco, com pública em cima do palco. E depois temos o outro corredor, que dá até à igreja, onde tem fotografias a cores. Nós temos mais conteúdo, mais espetáculos, basicamente aquilo que o convento nos deu durante 5 anos. Obviamente que de 200 e tal espetáculos, como eu disse há bocado, e falamos, sei lá, de 500 a 1000 fotografias por espetáculo, dá muita fotografia, mas ali está condensado essa retrospectiva do que foi o convento nestes últimos 5 anos. Depois há uma área que tem 6 fotografias em vinil transparente, que foi uma experiência que eu quis fazer. Elas são múltiplas exposições e essa múltipla exposição em vinil transparente no vidro vai nos proporcionar uma coisa, que é, se for vista durante o dia ou se for vista à noite, nós conseguimos que a fotografia tenha mais objetos que não tinha antes, que não teve quando foi feita. E isso a mim dá-me especial gosto, que é acrescentar ainda mais coisas à fotografia. Criado de mim há paixão. Se eu não me apaixonar por aquilo que estou a fazer, a cada espetáculo, acabo por fazer uma fotografia muito mais normal, igual a muitos outros. e eu tento sempre ir à procura de algo diferente. A minha fotografia é toda daqui, é toda do coração, é toda a emoção, é toda tentar mostrar aquilo que os atores, por exemplo, nos estão a passar, que eles estão-se a divertir, e mostrar isso na fotografia às vezes é um bocado difícil. Mas se eu estiver apaixonado e estiver a adorar aquilo que está a acontecer ali, a fotografia vai sair de uma forma super dinâmica, com um movimento espetacular. E é isso que eu procuro em todos os espetáculos. Se nós começarmos a pensar que nós temos uma peça de teatro e temos os atores, e temos toda a equipa que vem com essa companhia de teatro, mas depois em cada sala temos os técnicos, que começam na bilheteira e acabam em cima deste palco. Sem estes técnicos todos, não existe peça nenhuma, não existe cinema, não existe nada. E é verdade, as pessoas esquecem-se que os técnicos existem, e que esta pandemia e os estarmos fechados afeta muito mais os técnicos, e nós ouvimos nas notícias e em conversas de café, que há técnicos que passam fome. Nem todos os técnicos têm acesso aos subsídios da Segurança Social, mas para mim, eu nem me considero um técnico no meio deles, eu gosto de pensar ao contrário. Eu, sem eles, não faço a fotografia que faço. E os técnicos proporcionam-me espaços, proporcionam-me hipótese de ir a espaços, para conseguir fotografias de ângulos completamente diferentes, onde consigo criar aquela emoção que se falava há bocado. Todos eles, assim como eu também sou freelancer, eles também são. Ou seja, quando nós não trabalhamos, não recebemos. Eu pedia um bocadinho de respeito a todas as pessoas que gostam de ver, uma peça de teatro, um concerto. Não deixem fechar isto, não custa nada. É simples. Basta andar de máscara. Basta andar de maiscara. Ação! Ação! O Fluxo e Metamorfose dá título à segunda exposição do ciclo de que é feita uma coleção, no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. José Maçãs de Carvalho, um dos curadores da coleção, conduziu-nos por esta mostra, que inclui obras de vários artistas nacionais e internacionais, entre eles Mário Cesarini, Helena Almeida e Jason Martin. O Fluxo e Metamorfose, um dos curadores da coleção, esta é a segunda exposição do ciclo de três que eu e o David Santos, o curador da coleção do Estado, estamos a fazer em conjunto. O título desta segunda exposição é Fluxo e Metamorfose. haverá ainda uma terceira exposição também feita em conjunto e que de alguma maneira pretende sublinhar aquilo que há de mais interessante na coleção ex-BPN, agora a coleção do Estado e que estará depositada em Coimbra pelo menos durante 25 anos. E que foi simultaneamente também a grande motivação para a criação do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, pela Câmara Municipal de Coimbra, neste sítio onde nos encontramos. O que eu e o David Santos estamos a fazer é, de certo modo, tentar encontrar uma identidade para esta coleção. O que nós achamos é que a coleção foi feita sem uma intencionalidade colecionista, como muitas outras, e, portanto, aquilo que, enfim, poderia ser até um problema à partida, passa a ser um desafio, não é? Tentarmos criar essa identidade a partir de algumas narrativas curatoriais, não é? Portanto, digamos, essa é a nossa função, no fundo, não é? Por um lado. Por outro lado, em termos da investigação sobre uma coleção, que é sempre precisa, o que nós estamos a tentar fazer, e fizemos já com a primeira exposição, cujo título era Corpo e Matéria, e esta Fluxo e Metamorfose, e a terceira será em torno das narrativas e dos diálogos entre imagem e palavra, é, no fundo, tentar encontrar três leitmotivos, três unidades orgânicas dentro da coleção, de forma que ela depois se possa expandir com, eventualmente, novas aquisições, e, de alguma maneira, também criarmos um sentido para este conjunto de obras, não é? A natureza arquitetónica do próprio edifício implica, também, do ponto de vista curatorial, um percurso, o pensamento de um percurso, e, portanto, esta, como as outras exposições, foram pensadas para um percurso ascendente. E, portanto, este primeiro piso foi pensado para, no fundo, enunciar de forma intensa e com uma envergadura cromática e temática muito sublinhada a partir da ideia do abstracionismo. Temos obras, desde logo aqui, Art and Language, ou, por exemplo, a Jason Martin, um artista britânico que vive entre Londres e Portugal, a comporta, tem um estúdio cá em Portugal, até Francisco Laranjo, com duas obras, também, muito interessantes, e depois, no centro, a intensidade cromática e o jogo de brilhos e de cores e de tonalidades explode com esta obra do Peter Zimmerman. No segundo piso, este percurso torna-se menos curto. coeso, do ponto de vista do abstracionismo, e, portanto, abrimos aqui outras possibilidades, nomeadamente a possibilidade de nos aproximarmos de algumas formas geométricas, não é? E, portanto, começamos com o Manuel Casemiro, o Eduardo Neri e o Carlos Calvé, que são três representantes destas matérias mais geométricas, em alguns casos que se aproximam inclusivamente da figuração, e depois temos aqui alguns encontros, e eu aqui destacaria estes três encontros entre Pedro Calapês, Fernando Calhau e Nadir Afonso, e isso é uma das curiosidades de trabalhar com estas coleções, não é? É conseguir colocar obras que não estavam dispostas a estar juntas, portanto, também é muito interessante podermos usar uma imagem de Frank Thiel, que é uma imagem que, enfim, é uma imagem fotográfica, não é? Das poucas imagens fotográficas que temos nesta exposição, e, de certo modo, é também uma imagem abstrata, porque, enfim, o que ele fotografa, de certo modo, pelo enquadramento, pela composição, deixa de ter função, ou percebemos qual é a sua função, e, portanto, esse é o momento em que podemos aproximar esta obra, aquilo a que chamamos de abstracismo geométrico, e também, de alguma maneira, podê-la pôr em frente à obra do Pedro Calapês e perceber que há algumas semelhanças, não é? E que uma fotografia pode perfeitamente conviver com uma pintura. Nós começamos na primeira sala de uma forma muito intensa e com uma envergadura cromática muito forte, portanto, passamos para a segunda sala e vamos atenuando e introduzindo de forma mais intensa as obras mais próximas do abstracionismo geométrico, e depois chegamos à terceira sala, que é uma sala também com mais luz natural, não é? E, portanto, tentamos fazer uma síntese de toda a exposição, e, portanto, organizamos esta primeira parede como quase um cabinet de curiosité, enfim, uma organização também, um layout muito próximo daquilo que podemos ter em casa, não é? Há aqui uma dimensão também, de certo modo, doméstica ou de galeria, não é? E permite-nos relacionar obras que estão, obviamente, muito próximas desta ideia do fluxo e da metamorfose, da transformação, não é? Percebemos que há aqui formas abstratas, mas que nos fazem lembrar corpos ou que nos fazem lembrar pequenos animais, etc. Portanto, há esse espírito de fluidez, não é? E que, de alguma maneira, também se encontra com esta ideia de fluxo e metamorfose. Depois terminamos, no fundo, nesta parede, com uma síntese, diria eu também, de todas estas ideias, onde nos aparece a obra mais figurativa de todas, mas que, de certo modo, é um epítome de tudo o que temos estado a falar. A Helena Almeida, a partir do qual, do seu corpo, nasce de uma forma abstrata, não é? Fluida e, de certo modo, anuncia uma espécie de metamorfose do corpo. E, portanto, de certo modo, esta é a obra que precisávamos que terminasse esta exposição, aqui na proximidade da Hilda David e do Eduardo Batarda. O Politécnico de Coimbra promoveu a iniciativa Welcome Back para a apresentação da Rede Alumni. Esta sessão contou com a participação de alguns ex-alunos, agora embaixadores da instituição, que partilharam a sua experiência no Politécnico e impacto no seu percurso profissional. Os objetivos de uma rede alumni são sempre conseguirmos fazer uma extensão da instituição de ensino para os nossos ex-alunos. Os nossos ex-alunos são os nossos embaixadores da transferência do conhecimento. A ideia é que eles possam ver na instituição um parceiro para a vida, não só voltando a vir estudar ao Politécnico, mas também interagindo com as empresas onde trabalham, o Politécnico e as empresas onde trabalham, as empresas que muitos deles criaram, de forma a que nós garantirmos uma rede que traga alguns benefícios entre uns e outros, mas fundamentalmente que eles sejam uma porta de atualização permanente do próprio Politécnico e da sua formação. E podem nos ajudar nos estágios, na integração dos novos diplomados, na reconversão de planos de estudo. Em tudo isso, os alunos são uma peça importante na modernização da própria instituição e daquilo que formam. Uma rede alumni, sendo uma rede de pessoas, é uma rede de conversa, é uma rede de partilha, de trocas de experiência. E neste contexto que estamos a viver de pandemia, em que passámos quase o último ano confinados, sem poder conviver, o facto de termos uma rede onde podemos partilhar o presente e o passado, projetando o futuro, é também um momento importante para que a instituição se projeta, a instituição se mantenha viva, a instituição possa ser falada. E, portanto, por tudo isso, os alunos são um momento importante. E não for à pandemia, a rede teria nascido há mais tempo, mas até nisso foi uma condicionada. Esta iniciativa do Politécnico de Coimbra, Welcome Back e apresentação da rede alumni, contou ainda com a participação do músico Luís Travassos, também as alunos da instituição, que brindou o evento com algumas canções. De que me importa um carro ou dois, se depois, tudo não é meu? De que me serve um T2 ou T3, se da primeira vez? Eu nasci igual ao mundo e num suspiro profundo chorei para poder um dia rir e ao teu lado surgir e dizer e dizer és igual a mim. e agora penso quem serás se capaz é mesmo o teu ser para entender para entender para entender que a vida passa mas disfarça que que nasceste igual ao mundo e num suspiro profundo chorar choraste choraste para poder um dia rir e ao meu lado surgir e dizer sou igual a ti sou igual a ti sou igual a ti Nós nascemos iguais ao mundo e num suspiro profundo chorarmos chorarmos para poder um dia rir ter coragem seguir e dizer e dizer temos o mesmo fim nós nós nascemos no mesmo mundo e num suspiro profundo chorarmos chorarmos para poder um dia rir ter coragem e seguir e dizer até que enfim nunca soube quem talvez um horizonte a estrela mais escondida a vida de uma fonte mas tem de ser da luta com garras no olhar das cores que também choram por saber o que é amar mas não sei se o amor foi feito à pressa como algo que aconteça sem se saber bem porquê talvez seja a obra de um acaso ou talvez seja no faro que se sente ele saber de que serve imaginar algo tão bom de sentir por vezes por vezes ao nosso lar mas tem mal nos resiste tudo está nas mãos de alguém a quem damos vários sentidos mas seremos sempre nós do amor os seus motivos mas não sei se o amor se o amor foi feito à pressa como algo que aconteça sem se saber bem porquê talvez talvez seja a obra de um acaso ou talvez seja no faro que se sente ele saber porquê não sei se o amor foi feito à pressa como algo que aconteça sem se saber bem porquê talvez talvez seja a obra de um acaso ou talvez seja no faro que se sente ele saber não sei não sei muito obrigado chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV agradecemos a vossa companhia e esperamos por si já no próximo programa aqui na RTP2 e RTP Play tchau 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 tchau